Fala galera, eu sou do Dói e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. E uma dúvida que vem aparecendo com frequência no canal, com frequência aqui no chat do game pra mim, é onde gastar os Big Cat Coins. Primeiro vamos lá, vamos lá, pra quem apareceu agora e não está entendendo nada, o que são os Big Cat Coins? Big Cat Coins é essa moedinha aqui que você compra no jogo, certo? Como que você compra? Você vem aqui nesse gato, Richable aqui, Richard, e simplesmente compra aqui os Big Cat Coins. Você pode comprar direto o Big Cat Coins, você pode comprar o Premium aqui, tem algumas outras promoções sem seu Premium, você pode comprar Zene. Esse daqui galera, é o mais desnecessário possível, é muito caro isso aqui, muito caro. Totalmente desnecessário, eu não vejo porque alguém compraria Zene aqui. Zene é mais fácil de fazer comprando outras coisas. E tem aqui algumas caixinhas, algumas coisas que você pode comprar também com os Big Cat Coins, certo? Big Cat Coins são nada mais do que essas moedas que você compra no jogo. E onde é melhor gastar os Big Cat Coins? O que é melhor fazer com eles? Onde eu gasto? Onde eu faço? Bom, seguinte, eu vou dar a minha opinião aqui, como eu gasto os meus. Inclusive, eu comprei os meus aqui com o dinheiro que eu ganhei dos vídeos de Ragnarok, tá ligado? Senão não tinha nenhum aqui, não ia estar zerado isso aqui. E onde eu acho melhor comprar isso aqui? Eu acho melhor gastar os Big Cat Coins nessa caixa aqui, ó. Nessa caixa das Valkyries, que ela te dá runas. E runa, eu acho que é uma das coisas mais importantes do game. Aqui tem várias coisas que você pode pegar, como por exemplo, esse trequinho que eu não sei pra que que serve. Isso aqui que eu não sei pra que que serve. Às vezes vale a pena pegar isso, mas eu não sei pra que que serve, são caros demais. E ó, 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 10M muito caro, não compensa. Mudar o nome da guilda, mudar o nome do personagem. Talvez esse aqui, se você quiser muito trocar, até compense, mas eu acho que não compensa. Isso aqui, ó, no começo do jogo compensava. Pagar 1 por 10 disso, porque no comecinho do servidor, isso aqui era caro. Você conseguia pegar os itens de pet e vender bem caro. Agora já não é mais tão caro, porque o pessoal droppou na Endless Tower, então já não compensa mais. Aqui ainda tem umas caixinhas aqui que... Eu não compraria, entendeu? Eu não compraria nenhuma dessas. Tem algumas coisinhas legais nela, mas eu não compraria nenhuma delas. A única que eu compraria mesmo é essa daqui, que vem uma gold badge e 5 gift do coisa. Você pode comprar 10 por semana. Então você pode comprar 10 no total. Só que o que acontece? Nem sempre o que você compra de Big Cat Coin vai dar certinho pra pegar aqui 10 caixas, e aí depois pegar mais 5 caixas, e aí pegar mais 2 caixas, e assim por diante. Às vezes não sobra aqui certinho. Por exemplo, se a gente for ver, com as minhas Big Cat Coins aqui, eu vou conseguir pegar 8 vezes essa caixa aqui. E vai dar 480 Big Cat Coins. E vai sobrar 4 Big Cat Coins. Eu não faço ideia no que eu vou gastar 4 Big Cat Coins, entendeu? Então aí ficou meio... me lascou, entendeu? Porque eu vou ter que torrar eles em alguma coisa. Ou eu junto aí, deixo aí, pra caso algum dia eu cumpre mais. Ou eu vou ver no que gastar, mas eu não tenho muito no que gastar. O legal seria gastar lá nas máquinas em Pronteira. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na parte de baixo de Pronteira, onde vocês estão me vendo aqui, onde eu tô circulando, existem 3 máquinas aqui que também é possível gastar os Big Cat Coins nela. Inclusive vai ter uma outra que é só quando o evento aparece, que fica aqui, ó, onde eu estou circulando. E aí ela, você pode usar tanto esse voucher laranja, que a gente vai ganhando, ou Big Cat Coins pra usar nela. E ela é onde vem aquele... vem uns itens muito loucos, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que esse daqui já vai ser o item do próximo evento, do evento que vai chegar aí, ó. Tá vendo, ó? Esses itens aqui. É tudo de cash isso aqui. Só que pra pegar, é difícil demais. É difícil pegar esse negócio. Normalmente os caras gastam muito os Big Cat Coins pra pegar. Então eu não acho viável. Mas se sobrou das runas, eu acho legal usar aqui, ó. Nessa máquina aqui, ó. Essa máquina dá algumas coisas legais. Por exemplo, um supor. Eu, eu, eu... Se vocês forem ver, eu tenho um negócio na cara ali, que eu peguei daqui, que é esse sacro aqui. Que é uma porcaria. Mas eu tenho. Agora, se eu tivesse pego essa Twin Katana aqui, ó. Olha só. Mais 5% de mili-ataque e mais 20% de flea. Mano, muito boa. Só que tem 6% de chance de sair. Eu teria que investir 21 Big Cat Coins pra pegar uma... Pra tentar roletar aqui uma e pegar uma dessa. Então é complicado. Então o melhor jeito, na minha opinião, é as caixinhas da Valkyria. Que te dá uma Golden Medal. Que é essa caixinha aqui. Certo? Você pode comprar 10 por semana. Agora, se você for ver que não vai sobrar. E você não quer comprar uma só da caixinha. Vai sobrar umas 20, 21 Big Cat Coins. Você pode também usar aqui. Ou nessa outra que eu falei que aparece de vez em quando nos eventos aqui. Só que eu não sei o valor dela em Big Cat Coins. Quanto que custa. Eu não acho interessante usar mais aqui nessa... Nesse Generator de Cent aqui. Porque esses itens aqui é bom no começo. Mas agora o pessoal já tá ficando bem evoluído. Não acho que compensa muito pegar eles. E aqui eu também acho que não vale a pena gastar nada. Porque você vai aqui gastar 30 Big Cat Coins. E, mano, sua chance de pegar uma carta ruim é muito alta. Muito alta mesmo. Pegar essas cartinhas aqui, ó. É muito alta a chance. Então eu não acho que vale a pena isso aqui. Você vai trocar 30 Big Cat Coins por uma cartinha. Você poderia pegar 5 Golden Medal. Entendeu? 5 Gold Medal. Você iria pegar com esse valor. Eu não acho interessante trocar 5 Gold Medal por uma caixinha. Por uma cartinha que pode vir branca. Basicamente é nesses locais que eu gasto. Os meus Big Cat Coins que eu tenho aqui. É onde... Nesses locais? Não. Nesse local. Nessa caixa da Valkyria. Pra mim é o melhor local pra se gastar por enquanto. Até tá bem forte. Se você tiver todas as runas, aí beleza. Aí você pode me falar que vai gastar em outro lugar. Tranquilo. Mas eu acho que agora no começo o melhor é gastar nessas caixas da Valkyria. Certo? Espero ter respondido a dúvida aí da galera que tava me perguntando sobre os Big Cat Coins. Onde gastar? O que fazer com eles? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis.